O concurso da Polícia Civil do Sergipe e da Polícia Federal foram autorizados. O concurso do Ministério da Saúde com mais de 4 mil vagas para processo seletivo deve estar saindo do forno em breve. O Congresso mantém veto presidencial que proíbe reajuste de servidores até o final de 2021. Uma professora de cursinho lá na Bahia foi desmascarada. Está começando mais um Giro de Notícias. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao Giro de Notícias, seu quadro semanal com as principais notícias da semana. O quadro onde você se informa aqui em 5, 7 minutinhos, os principais pontos, as principais notícias da semana. O concurso da Polícia Civil do Sergipe foi autorizado com vagas para agente e escrivão. Os dois cargos são de nível superior, né? O governo do estado do Sergipe tornou pública a autorização do concurso. Então são, ó, 50 vagas para agente, 10 vagas para escrivão e formação de cadastro reserva. Então já deixa a possibilidade aí que vão nomear bem mais pessoas do que essas 60 vagas do edital. Os dois cargos exigem nível superior. A remuneração fica ali em torno de 4, 5 mil reais. Uma excelente oportunidade. Então fiquem atentos. O Bolsonaro anunciou, né, confirmou aí o concurso da PF 2020. Não saiu o cronograma nem nada, mas ele falou que o concurso da PF com 2 mil vagas está autorizado. A gente chegou a comentar sobre ele no último giro de notícia. Então é muito importante que você se inscreva nesse canal, né, para não perder as notificações. Porque a gente comentou dessa notícia falando que o concurso já estava autorizado segundo o presidente da Polícia Federal, o diretor-geral da Polícia Federal. E agora o presidente Jair Bolsonaro realmente falou que 2 mil vagas estão previstas. E PRF também pode estar a caminho. A gente comentou sobre isso também. Então uma excelente notícia para quem estuda para carreiras policiais. E o Ministério da Saúde confirmou o edital com mais de 4 mil vagas. Está previsto para esse ano. E são para hospitais federais no Rio de Janeiro. Então a galera do Rio, que é da área de saúde, eu vou colocar na tela aqui os cargos. Então tem para médico, enfermeiro, técnico de enfermagem, atividades de gestão e manutenção hospitalar de nível superior e nível médio. Então totaliza aí um pouco mais de 4 mil vagas. Ótima oportunidade. É um concurso para temporários. Então, né, você vai ter um contrato de trabalho, não vai ser um servidor efetivo. Mas concurso de saúde é sempre assim mesmo. Então está aí previsto 4 mil vagas. Possivelmente sai esse ano. Então fiquem ligados. E a Câmara dos Deputados reverte votação do Senado e mantém veto a reajuste de servidores. Isso aí é o reflexo da Lei Complementar 173 de 2020. A gente já falou dela várias vezes aqui no canal, que ela impacta muita coisa. É a lei de socorro aos estados e municípios. E uma das coisas que a lei previa era que os servidores teriam ajuste salarial. E o Bolsonaro vetou esse dispositivo. E foi para o Senado. O Senado derrubou o veto. Então o Senado autorizou, né, que pudessem ter reajustes para a categoria do funcionalismo público. Mas chegou no Congresso com uma pressão muito forte. Então o Congresso manteve o veto do presidente. Então está proibido reajustes para servidores públicos até o final de 2020 em razão do Corona. Saiu o edital do concurso do Ministério da Economia com 350 vagas temporárias. Esse concurso é para a área de tecnologia. Vou colocar na tela aqui os cargos. Então tem especialista em gestão de projetos, ciência de dados, experiência do usuário, desenvolvimento de software. Então a galera aí da área de TI, análise de dados, banco de dados, a galera que mexe com essa parte. Muitas oportunidades. Então é um contrato temporário também. A gente está vendo esse padrão em alguns concursos ligados ao Executivo. Mas é uma oportunidade para quem é da área, quem trabalha com isso, quer exercer isso em um órgão público. Está aí, Ministério da Economia, 350 vagas temporárias. Temos um concurso para o Banco do Brasil confirmado esse ano com 120 vagas. Esse concurso já chegou a ser anunciado pelo ex-presidente, que era o Rubem Novaes, presidente do Banco do Brasil, que já saiu. Mas esse concurso já meio que está pronto. Mas é importante ressaltar que é um concurso para a área de tecnologia. Não é um concurso de escriturário. Muita gente sonha ainda com concursos bancários, principalmente o Banco do Brasil, achando que é 2010, 2012, que vai ter milhares de vagas. Não vai, porque já teve um concurso em 2018, 2019 para escriturário. Se não me engano, 60 vagas, um nível extraordinário de conhecimentos sobre TI e banco de dados. Então, era um concurso de analista de TI disfarçado de escriturário. Então, agora eles oficializaram de verdade um concurso para a galera de TI, galera de sistemas de informação. Então, esse concurso sai com 120 vagas. É um bom concurso para quem é da área. Então, fiquem de olho que esse concurso provavelmente sai até o final do ano. Vamos aguardar. E se liga nessa notícia, cara. Acusada de plágio por aluna, suposta jurista coordenou o curso e deu aula como doutora em Salvador. Então, essa professora chamada Kátia Raulino, eu não vou pôr a foto dela aqui, obviamente, para não tomar um strike aqui no meu vídeo. Mas, basicamente, ela tinha um currículo invejável. Ela dava aula em alguns cursos, deu aula em faculdades particulares. Lá, dava aula em um curso preparatório chamado Centro de Estudos José Aras, que eu acho que é um curso bem famoso lá em Salvador. Ela tinha aquele currículo látis invejável. Só que ela publicou um livro e as alunas que estudaram com ela viram que era um plágio. Então, o jornal Metro 1 fez uma reportagem averiguando a fundo o currículo dessa professora. Então, eu vou ler para vocês aqui o seguinte, olha só. Ela falou que ela era doutora na Universidade Federal da Bahia, ou seja, doutorado. O jornal foi pesquisar e a Ufiba, a Universidade Federal, falou que ela nunca estudou lá. Então, o doutorado dela era uma mentira. O jornal foi atrás também do título de mestre que ela tinha pela Universidade Federal de Santa Catarina. E o que a Universidade Federal de Santa Catarina falou? Que nunca viu essa mulher lá também. Então, o jornal continuou averiguando e foi até a graduação, porque o doutorado era de mentira. O mestrado era de mentira. Falou, vamos ver se ela se formou realmente em direito, que ela falou que se formou na Universidade Federal do Maranhão. E adivinha o que a Universidade Federal do Maranhão falou? É isso mesmo, que ela nunca passou por lá. Então, o currículo dela é uma mentira. Dava aula em cursinho. Tinha, enfim, uma pessoa relevante ali no meio. Ela já tirou tudo correndo do látis dela, deu uma entrevista falando que ela nunca afirmou que era advogada. Então, assim, tirou tudo do látis. Está muito mal explicado. Não sei se isso tem consequências criminais, legais, se envolve alguma coisa. As alunas dela de TCC, né, que estudaram com ela, acusam ela de plágio, que ela copiou a tese das meninas. Então, a casa caiu aí para a senhora Kátia Raulino. É isso, pessoal. Esse foi o Giro de Notícias do Concurseiro dessa semana. Espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui embaixo se eu deixei uma notícia de fora, alguma coisa relevante que eu acabei esquecendo aqui. E já deixa para mim nos comentários qual foi a sua notícia favorita. E é isso, eu vou ficando por aqui. Se inscreva no canal se não for inscrito aqui, tem vídeo toda semana. Um grande abraço para todo mundo. Valeu, pessoal.